Deixa eu passar o microfone aqui pra Cleiane Obrigado da tua vinda aqui Deus abençoe sua vida, ilumine seus passos Sucesso pra você e manda abraço aí pra quem você quiser Quero aqui agradecer A oportunidade De estar cantando aqui no teu programa Foi um sonho realizado Tive esse sonho A partir do momento que começou o programa Tinha em mente que um dia Se Deus permitisse Eu ia estar aqui cantando E graças a Deus ele permitiu Estou muito feliz Quero mandar um abraço para todos que me ajudaram Daniel, Pamela, o pessoal lá em casa Minha mãe, a Ellen Que sempre está me ajudando aí Produtora ali A Ellen, né? É, a Ellen Caroline Ali é quem faz os vídeos, produz Faz tudo pra mim ali E eu tenho muito o que agradecer Parabéns Vamos lá Manda uma pra nós aí O que você vai mandar aí? 50 reais Só isso? Não toca aí que a série é conhecida E essa era a música que deu trabalho na rodrigada Que esse povo ia Chega pra cá, Pablo da Rocha Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando Casãozinho aí? Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Me tirou o chão E nem precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara Deu ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar Essa noite de prazer E pra ajudar Pagar eu Toma que lhe satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Não sei se dou na cara Deu ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar Essa noite de prazer E pra ajudar Pagar eu Toma que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais E nem precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara Deu ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar Essa noite de prazer E pra ajudar Pagar eu Toma que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Não sei se dou na cara Deu ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar Essa noite de prazer E pra ajudar Pagar eu Toma que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Pode ficar com troco Ai, 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 ai Ai, ai, ai Pra ajudar Pagar eu Toma que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Oh, Cleiane Oliveira Sucesso Pode ficar com troco Pode ficar com troco Tá certo